Hoje já é possível ouvir os sinos com a inauguração da Catedral Veia, agora conhecida como Centro Cultural de Kilimane. As obras que tiveram início a 1 de abril de 2019, realizadas pela Associação dos Bois Sinais da cidade de Kilimane. Na ocasião, o presidente da mesma afirmou que a reabilitação da Catedral Veia foi um sonho da associação desde a sua fundação em 2017. Espera que o Centro Cultural seja um espaço inclusivo, onde se cultivará a tolerância e se buscará a paz. Do sonho para a realidade, decidiu-se criar uma associação que fosse base para esse trabalho e o seu suporte legal, ao mesmo tempo que se iniciaram conversações com a Diocese de Kilimane, na pessoa de sua excelência, reverendíssima Dom Hilário Massinga, Bispo de Kilimane, que expressou de forma inequívoca o seu total apoio e encorajou o movimento. Queremos que o Centro Cultural de Bons Sinais seja um espaço público, onde se promova a educação patriótica e a construção da cidadania moçambicana. Queremos fazer deste espaço público um lugar de busca permanente da reconciliação. Na mesma, a responsável do reino da Noruega destacou que a Catedral Veia, agora conhecida como Centro Cultural, é um orgulho não só para Kilimane, mas para o mundo inteiro pelo simbolismo que ela carrega. ...histórico, cultural e patrimonial. A Noruega está orgulhosa de se juntar aos esforços para a sua reabilização e destratação. Corria o risco de desabar pelo seu amansado estado de degradação, mas hoje respiramos a cura aqui. Pio Matos, governador da província da Zambésia, afirmou que a Igreja Católica não perdeu seu patrimônio, mas o reconquistou, pois é com a arte e cultura que a cidade e a província da Zambésia se identifica. A Igreja não perdeu um patrimônio, a Igreja reconquistou o seu patrimônio, porque este Centro Cultural vai continuar a ser o encontro das almas, o encontro dos espíritos e o fortalecimento dos corações dos zambesianos. É com a cultura, é com a arte que nos identificamos e é com ela que criamos a Irmandade. De lembrar que a inauguração da Catedral Velha enquadra-se nas festividades do Dia da Cidade de Kilimane. Com a imagem de Stoite Cheira, Bernardino Navrula para a SRTV. Com a imagem de Stoite Cheira, Bernardino Navrula para a SRTV.